É só chegar, não chega aí vai, é só chegar, chega, chega, chega Às 5h09 gente, 5h09min, hora de Brasília Bom dia! É terça-feira hein? 22 de outubro de 2024 22! Um dia todo de amor, todo de alegria pra você ouvinte da Band FM em todo esse Brasilzão Em todo o planeta, via internet também Muito bom dia homem, vinheta! Bom dia Tadeu, estamos chegando desse jeito, com essa alegria, com essa descontração, com esse jeitinho faceiro É, esperando que você participe com a gente hein? O que que é isso? Para! Parei, parei Ai pai, para! Ai pai! 11 999-91-9197 Zap da Band online, pra você vir junto com a gente Parte, parte dessa loucura, porque isso aqui é um hospício né? Mas é um hospício do bem Do bem, do bem A maluquice que a gente faz aqui, a maluquice do bem Pra se deixar mais leve né? Não é bebê! Mais bem humorado, começar bem melhor o seu dia Ah é lógico É Band, se alguém perguntasse, já fala na hora viu? Não, tá com a cara É Band FM, Band Bom Dia Eu ouço, eu tenho orgulho de dizer que sou ouvinte do Band Bom Dia É isso Ai mas, você acorda cedo, o que que você ouve? Band, Band Bom Dia Band Bom Dia Ah mas, é legal, eu já saio rindo de casa É isso Eu já me divirto, nunca ouvi tanta bobagem É isso É lá, é assim É Band, espalha as boas novas Espalha, espalha Manda no grupo do Zap, né? É o que eu falo Vai lá na internet, você pega um trechinho do nosso programa Isso Espalha nas contas aí do WhatsApp, né gente? Espalha Nos grupos de família Você tem que fazer o seguinte Você vai pegar os vídeos do... XALÃO Do Band Bom Dia Sim E vai fazer os cortes Sim Você faz os cortes, você não vai ganhar dinheiro igual eu ganhava com os cortes do Pabllo Marçal Exatamente Pabllo Marçal, não adianta Não adianta A gente não tem grana pra pagar É, não tem mesmo não Se a gente ganhasse pra fazer os vídeos Sim, sim A gente não ganha, a gente dá autorização de usar a nossa imagem Sim, sim Mas não ganha A Band é remunerada, mas a gente não Então não ganhe dinheiro com os nossos cortes Não, não Tá? É isso Bom, e se ganhar a gente quer, né? É, a gente quer a nossa parte, né? A nossa justa parte A gente quer a nossa parte Exatamente Não é, mas é justo, né? Sim, sim, muito justo Ah, quanto mais ou menos? Não interessa Não interessa Um real, dois, três? A gente quer É isso Porque se a gente pegar um real de um milhão Um milhão, cara Exato Mas você tá fugindo do ponto É Grava aí Manda nos grupos da família Fala, ó É isso aqui que me faz ser bem melhor Isso Arra 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 Ai, meu Deus Quem é É o Zebete Que não sofre Manhê Manhê É o Zebete É o Zebete Assurdo 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 Olha a hora Olha a hora Olha a hora Olha a hora São cinco horas e doze minutos Bom dia, Seu Zebete Bom dia, Clarinha Bom dia a todas as crianças O carinho do vovô Zebete Aqui pra vocês Viu Eu Zebete Oi Que dia é hoje? Olha, vamos fazer o cabeçário aí Hoje Atenção, gente Acerte aí o seu cabeçário Tá deslocado? Então atenção, viu, gente Hoje é dia 22 de outubro Gente, 22 de outubro O ano é 2024 Tempo passa, tempo voa E a gente na Band Continua numa boa Acerte seu relógio O Cuco informa O Cuco informa A hora certa Cinco e doze Será que tem aula hoje, Seu Zebete? Sim, sim, viu, Clarinha Tem aula hoje Tá chegando na reta final O vovô sabe já, viu O vovô quer saber Das suas notas Tudo certinho Depois a mamãe A mamãe Cláudia Ela vai pegar no seu pé, viu Então vai pra escola bonitinha Faz tudo certinho Ah, mas eu não gosto de estudar Mas tem que estudar, linda Tá bom? Beijo, Seu Zebete Um beijo Vai com Deus, viu Olha aí, gente Gente, o programa do Zebete Começa com a hora certa Cinco horas mais treze minutos Cucô Cucô O Cuco informa a hora certa Cinco e treze Gente, essa hora da manhã Nessa época Olha aí quem vai te acordar aí, ó Canta, Sabiá O Sabiá canta O Sabiá Gente, ele tá informando aí Que tá começando mais um dia, viu É que tem o Sabiá Que não tem um relógio muito certinho, não, viu Dá duas da manhã Ele já tá alegre aí cantando Bom, a risadinha você já ouviu O Sabiá canta, ele ri de fundo É verdade Aqui é o contrário Aqui é o contrário O Sabiá brilha, ele ri de fundo Bom dia, Tadeu Muito bom dia, seu Zebete Presente, querido professor Querido mestre, bom dia O Sabiá hoje me acordou Sabiá canta forte, né Canta forte Canta forte Canta alto Canta bonito, rapaz O Sabiá, Tadeu Ele é um passarinho Realmente É nosso É brasileiro O Sabiá, gente Ele é super importante Ele de verdade Ele canta pra anunciar Que mais um dia maravilhoso Tá chegando, gente Então isso é muito importante Sabiá O famoso Tadeu, o famoso É, é, é O Sabiá Laranjeira Ah Sabiá Laranjeira Ele é danado, viu Ele começa a cantar no começo da primavera É, é, é O Sabiá, já deu Ele canta pra demarcar o território dele Ah, é por isso, seu Zebete É verdade Eu não sabia, não No caso dos machos, né Adivinha pra que que é Mentira Pra trair a fêmea Ah, ele tá se mostrando Amostradinho Amostradinho Olha É assim que eu gosto E aí ele atrai a fêmea com o canto dele Com a, né Com a cantadinha dele É verdade E aí reproduz Aí o pessoal pergunta aqui Ah, mas por que que o Sabiá só canta de madrugada? Adivinha pra que que é? Pra que que é? Vai lá, vai encontrar uma parceira Olha É Cantando durante a madrugada Com menos barulho Porque veja bem Olha como ele é esperto Se ele canta depois Aí tem barulho de carro Bozina Que vai fazer o seguinte Vai encobrir O canto dele Então ele canta de madrugada Que é pro canto ecoar mais longe Ah, é por isso que o ser humano Leva a mulher no hotel também, né Seu Zebede É verdade Você entendeu? Acerte seu relógio São cinco e quinze Por isso que quando a gente fala assim Ah, você vê como é engraçado, né Como isso já vem pro ser humano, né Ah, eu vou dar uma cantada naquela mulher Olha aí Isso é verdade Vem dos animais Aí ele cantou a mulher É isso Né Ah, ela cantou ele Então vem dos animais Bom Falamos do Sabiá, gente Falamos do Sabiá aqui no programa do Zebede Alô, bom dia especial a todos meus irmãozinhos caminhoneiros Alô, lá vem o... Alô Vai com Deus Meu irmãozinho caminhoneiro Dá uma olhadinha aí no... No... No trucadão aí Dá uma olhadinha se tá tudo certo Dá uma boa marteladinha lá nos pneus Vê se tá calibrado, tá Cuidado Cuidado com a estrada aí Lembrando, meu irmãozinho Aô Que cê tá com o bruto, viu E os carros do lado são os menorzinhos Então cuidado Esse negócio de... De querer fazer entrega rápida Mãozinho, ó Tá com sono em costa Dá uma dormidinha Dá uma dormidinha Não faz isso não Eu sei que cê tá precisando de dinheiro Mas não vai adiantar de nada o dinheiro Cê sofreu um acidente, pelo amor de Deus Não é verdade, Tadeu? Não é verdade, Seu Zebede Vamos prestar atenção na estrada aí, né? Prestar atenção É importante A sua vida é valiosa E a das outras pessoas também, né? Muito bem falado, viu, lindo? É isso, Seu Zebede Então, gente Cucô! Ei O Sabiá canta e o Cuco informa a hora certa 5 e 17 Ô, Seu Zebede, vamos jogar água no povo? Falou! Vamos acordar esse povo bonito que tá ouvindo aqui O Band Bom Dia, o programa do Zebede? Gente, por que que cê quer jogar água no ovo? Não, no... Não, é no gordo, Seu Zebede O Apolinário rir, o Apolinário rir Joga água no gordo, falou! Quem quiser pedir é 11-99991-9197 11-99991-9197 Aí cê fala, Seu Zebede Joga água nesse gordo Joga água em mim Joga água aqui no meu companheiro, na minha companheira, Seu Zebede Claro, claro, claro Vamos ver quem que é, quem que é Bom dia, Seu Zebede Joga água aí no pessoal do Andrômeda Log Elton de Vagem, grande paulista Vai, negão! Olha lá, torcedor do Flamengo Vai, 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 vai Água nele! Água nele, Seu Zebede Quem mais tá com a gente aqui? 11-99991-9197 Bom dia, Zebede Bom dia Joga água em mim que eu tô gordo mesmo Joga água na minha esposa também que tá na hora de acordar Tamo junto Acorda! Deixa a esposa dormindo, Lido Deixa a esposa dormindo Porque depois que ela acordar Ela tem as coisas dela pra fazer Né? Porque, olha Vou falar uma coisa pra você, meu irmãozinho Joga água nele, tá? Deu? Vou falar uma coisa pra você Se tem uma pessoa que trabalha, é a mulher, viu? É E ainda tem mulher que trabalha fora de casa Né? Ela vai lá, levanta de manhã Sai pra trabalhar Quando volta, ainda tem uns afazeres domésticos E tem homem que não valoriza isso, viu? Vamos valorizar É a mãe Ela cuida do filho e cuida da gente também Então, para as mulheres, ó Beijo Que beijo, hein? Bom dia, seu Zebete Bom dia Joga água no Henrique Henrique deu um passo, amigo meu Caminhoneiro Olha aí, olha aí Olha aí, o nosso criado Joga água nele, deu um passo Que bom, viu? Vamos andar sempre pra frente, viu? Dar um passo pra frente Isso aí é importante, viu, lindo? Isso é verdade, seu Zebete Bom dia, bom dia, Zebete Aqui é o Jota Carreter da madrugada, aí, ó Joga água no Magu Magu pra acordar o Magu aí, ó Da Puma Ele e o ursinho dele Joga água no Magu, Zebete Acorda, Magu Água no Magu, hein? Olha aí, gente Joga água no Magu, tá? Deu o? Acorda o pessoal da Puma Aí, gente Boa, Magu Acorda aí Se quiser dar uma passadinha na porta Aqui já joga um pão Joga água no parceiro aqui No condomínio, no paraíso No Kreber Que tá dormindo sentado na cadeira É o Rogério Rocha Um abraço Acorda Tá sentado Olha, gente Mas como é bom, né? Você tá acordando agora De manhã, madrugadinha E curtindo a Band FM Tadeu Correia Emerson França Faz um bom rádio É isso, Zebete Bom dia, Zé Joga água em mim, mano Tô uns 3, 4 dias sem tomar banho Vim trabalhar ontem Passei do lado do mendigo Ele falou Tá ruim, meu amigo? Um abraço Seu Marcos de Pirituba Pelo amor de Deus Apolinário Apolinário rir Apolinário rir Que situação, meu filho Passou do lado do mendigo E o mendigo tampou o nariz Quer dizer que a situação tá ruim Lava esse menino, Tadeu Ah, valeu, Zebete Ó, vamos faturar E depois tem modão, hein, Zebete Vamos viajar no tempo aqui, hein? Tadeu Alô, meu amigo ouvinte Você que tá sintonizado aí Eu sei que agora bate aquele saudosismo, né? O tempo que você ia na casa da avó Do avô Como era bom chegar na casa da avó A gente entrava Tinha aquele cheirinho de casa de avó Você olhava em cima da mesa Tinha um bolinho feito de fubá Coberto com pano de prato Aquele bule de café A gente olhava em cima da geladeira da avó Tava o liquidificador Com uma capinha que ela fez de tricô Não é verdade, lindô? Isso é verdade, Zebete Aí você olhava em cima da pia Aquela louça Aquela panela que a avó areava Aquela panela brilhando Parecia um espelho E num preguinho na parede Aquele coador de pano Não é verdade? É verdade O coador de pano torcidinho assim Ele ficava torcidinho Com o fundinho preto Gente, é verdade Saudade, saudade E dá saudade também dos bons comerciais Das boas propagandas Quando a gente ouvia Falava, nossa E até hoje a gente lembra Até hoje a gente canta Os famosos dingos da publicidade E nós vamos ouvir agora Com muito saudosismo Gente, vamos voltar no tempo um pouquinho Os nossos comerciais Também é para relembrar Sucesso, nós vertemos já MAPIN Vem a correr no MAPIN Chegou a hora MAPIN É a liquidação MAPIN Vem tudo aqui no MAPIN Muitos descontos MAPIN É a liquidação MAPIN Vem a correr no MAPIN Chegou a hora MAPIN É a liquidação Liquidação MAPIN MAPIN junto com a gente Tadeu Pois não, Sesebete O MAPIN está junto com a gente Gente, atenção Atenção, MAPIN Pertinho ali do Teatro Municipal No centro da cidade Está bem de esquina Tem o MAPIN Vai lá, corre lá Bom, leva os filhos Para andar de escada rolante É bem legal Já tem elevador também Gente, você vai ver Você para assim Terceiro andar Lingerie Quarto andar Eletrodomésticos E chegou uma novidade tecnológica Para as crianças No mês das crianças, Sesebete Você está brincando Chama videogame O nome Videogame As crianças vão adorar Você liga na TV Chama Atari Novidade Isso é a última geração Isso é uma Atari Atari o nome Mas isso é um joguinho eletrônico É um joguinho Você coloca na TV Parece que vai estragar a TV Mas não vai É um joguinho eletrônico Chama Atari Novidade Importado dos Estados Unidos Mas isso aí já tem aonde? Já tem no MAPIN Já tem no MAPIN Já tem no mês das crianças O MAPIN Você parcela em 12 vezes Sem juros Mas nós temos aí a publicidade Ou não? Não tem Infelizmente não deu tempo Foi de última hora a importação Então peraí gente Só para martelar Atari gente É um novo Chama videogame Videogame o nome Para as crianças brincarem Jogarem Vai ver essa novidade lá Se eu não me engano Se eu não me engano Tem lá no MAPIN Para você testar Eles colocaram Numa televisão lá E gente Vocês não vão acreditar Já na TV a cores Mentira Já está na TV a cores Já chegou no MAPIN Já tem lá também Ah que legal Vai lá ver Do lado do teatro Do lado ali Pertinho Pertinho Você desce ali Você vai pegar o bonde Aô É a música sertaneja Música raiz Passado Já quase esquecido Retornou no quarto É sucesso Passarinho Passarinho Alucinações De amor As recordações De alguém Velhas lembranças Que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Teria queirado Esse seu retrato Quando você guardia Acerte seu relógio São cinco e vinte e cinco O galo canta O amanhecer chega Trazendo mais um dia Obrigado meu Deus Por você nos permitir Que a gente possa Estar aqui para Contemplar Mais uma manhã É band Eu pensava que já não lembrava Nossa desventura Que estivesse curado de tudo Quando já sorri Eu pensava que já não pensava Eu pensava em nosso romance A porta do seu rádio A gente canta A gente brinda Mais uma manhã Eu sei que você está Ouvindo com os olhos Cheios de lágrimas Eu sei que você está Ouvindo Lembrando do tempo Que você era criança Que você ia na casa Do vô Da vó Quando teu pai Colocava o rádio De manhã E aí você ouvia assim Manhê Manhê Joga água no gordo Como é bom a gente poder voltar no tempo A gente lembrar que nós vivemos uma vida de verdade É por isso que eu informo a hora certa Cinco e vinte e sete Gente E falando em vida Falando em vida Olha o trenzinho da vida aí É gente Trenzinho Ele passa O teu vagão Está lá separadinho Olha aquele ali escrito Tá deu correia Tá amarrado Pode passar É ela passou Você deu sorte Viu Mas todo mundo tem o seu vagão E um dia Você vai embarcar Para o reino do céu O meu vagão O meu trenzinho Já me levou Mas aqui estou Para poder relembrar O programa do Zebete Na Band FM Fica com Deus Gente Tchau Um beijo do vô Um beijo Seu Zebete A viagem no tempo Para você O Rádio Raiz Representado aqui No Band Bom Dia Que coisa linda Coisa linda Coisa linda Gente Viva o rádio Viva o rádio Viva 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 Chega pra cá Meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança Do estado do Pará É o Caliço Que chega Bom dia Primeiro veio o telejogo Depois o Odyssey E depois o Atari Olha o Atari Então é mais recente Mais moderno ainda É verdade O primeiro então foi telejogo Caramba Olha Você vê como eu sou veinho Eu tive o telejogo É inclusive o ouvinte Antecipou isso E falou Eu tenho a mesma idade Que o Vinheta É então Olha ali ó É gente Eu tive o telejogo Você teve o telejogo Cara Eu lembro até hoje Um namorado da minha tia O Robério Olha o nome dele Robério Grande Robério 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 Ele tinha o telejogo E aí me deu de presente Caramba Eu poderia ter guardado ele Como lembrança E era bem legal Que era uma coisa Era um palitos Que ficavam Isso é um básico do básico Meu primeiro videogame Foi uma Master System Já era muito moderno Olha eu tive Eu tive o O telejogo Eu tive o Master System Que viu o Alex Kidd O Alex Kidd era demais Alex Kidd na memória Era esse mesmo Aí depois eu nem lembro Qual que teve mais Eu sei que Aí agora o PS Grande Tectoy A Tectoy fez um trabalho Excelente com o Master System Eles pegaram um jogo americano Chamado Wonder Boy E aí eles traduziram ele Fizeram de um jeito diferente Desconstruíram o jogo Fizeram um jogo novo Baseado nesse Chamado Mônica no Castelo do Dragão Ah verdade 100% em português Não, o trabalho da Tectoy Nos anos 90 Que foi Eles foram realmente revolucionários De tirar o chapéu Ó, 5 e meia agora Fica aí É hora do nosso coito interrompido Mas daqui a pouco A gente continua Você fica na Band Você não sai daí, hein Porque tem uma Uma bomba Pra te contar daqui a pouco Uma bomba Eu não ia comentar Mas já que você comentou Ah, é melhor falar Vinha Fica enrolando Não, não Mas então a gente fala depois Que agora não dá tempo Não dá Não, agora não dá Agora não dá tempo O primeiro Réveillon 6 e... 5 horas 35 minutos Esse é o Band Bom Dia O programa mais maluco Do rádio brasileiro A sua rádio Do seu jeito Yeah, yeah, yeah Vinha, tá Sabe qual ouvinte Mandou uma mensagem aqui? Fala, o que que foi? É... E ele De fato me lembrou De um quadro Que faz tempo que a gente não fez, né? Ah, é? Mas a gente não faz Na verdade Que é a formatura Nossa, verdade Faz tempo que não tem entrega De canudo aqui, né? Faz tempo mesmo, viu? Vamos entregar um canudo hoje? Vamos entregar um canudo? Vamos Quer fazer? Já entrega? Vamos fazer O nosso tempo aqui é meio puxado, né? É, não Mas... Mas qual vai ser o curso, hein? Hoje nós podemos fazer o curso Do que um canudo? Até tem que ser cursos mesmo Eu acho que seria Deixa eu ver Nós já fizemos pintor de rodapé Sim, sim Já teve A jotagem também já teve É, é de agiota, né? É, é Especialização aí em agiotagem Verdade É... Ficamos bastante coisa já, cara Que outro curso a gente pode fazer, hein? Ah, já fizemos curso de datilografia Datilografia importante Importante Gente, quem não tem datilografia hoje Está perdido no mercado de trabalho É verdade Não consegue entrar no mercado de trabalho Não, não consegue É isso, é isso Bom Depilação mandaram aqui Especialização em depilação Depilação? Pode ser, não sei Pode ser Depilação O que mais que a gente poderia fazer, hein? É, é, é Maquiagem de defunto Mandaram aqui Isso é interessante, hein? É, lavador de cueca Coletor de sêmen animal Meu Deus do céu Olha lá Especialista em jogo do tigrinho É... O bicho é fogo, velho Qual vai ser o curso? Escolhe um aí Escolhe um aí Vamos escolher um? Vamos escolher Flanelinha Flanelinha é bom também Flanelinha É... Tem também um... Ué? Ensacador de fumaças Ensacador de fumaça Muito bem Fazedor do jogo do bicho Fazedor do jogo do bicho Como, como, como entrar, né? Nesse mundo, é Massagem for hands Seja lá o que isso seja Será o Benedito? Pintor de rodapé O ouvinte mandou aqui Fizemos Porteiro de zona Porteiro de zona é legal, hein? É... Tapador de sol com a peneira Vixe, esse daí é com... Vamos de... De... Ai, meu Deus De flanelinha mesmo Flanelinha? Então hoje, especialização em flanelinha Vamos entregar aqui o canudo Para os formandos Desta turma aqui É... Importante salientar aqui Que pra você ter o seu nome anunciado E ser formando Ah, é verdade Você precisa seguir a gente Nas redes sociais Arroba soltadeu no Instagram Arroba soltadeu no Instagram Isso E... Então vamos lá Arroba soltadeu E arroba emersonfrancooficial Arroba soltadeu E arroba emersonfrancooficial Você vai lá E deixa o seu nome Pra gente poder É... Falar aqui A respeito do canudo, né? É isso Onde é que a gente vai aqui mesmo? No coraçãozinho, né? É, você vai no coraçãozinho E tem solicitações pra seguir, né? Ah, então vamos lá Solicitações pra seguir Isso Ok Ok, achei Quem a gente anunciar aqui Serão os formandos, tá? Vamos dar início aqui A nossa cerimônia de entrega de canudos O curso de hoje Curso de flanelinha Sejam bem-vindos A nossa formatura Formatura dois mil e vinte e quatro Hoje no curso de flanelinha Nós vamos receber na nossa mesa Para podermos sim dar continuidade Início a nossa formatura A nossa diretora Dona Solange O nosso coordenador de alunos Senhor Osvaldo A nossa merendeira Dona Florinda E claro, nós não poderíamos deixar de homenageá-lo também O nosso professor de educação física Seu Arnoldo Sendo assim, mesa formada Com os nossos principais Homenageados desta noite Nós vamos começar agora A entrega de canudos Para você que se formou No curso de flanelinha A partir de agora Eu vou pedir para que os pais E padrinhos se posicionem nas mesas E daqui a pouquinho Nós vamos servir o jantar E logo após Teremos o baile Ok? Vamos lá Vamos então Vamos então as entregas dos canudos Pedi um pouco de organização aqui Vou solicitar também Que as pessoas desliguem os seus celulares Acho que é importante você guardar uma memória para você Mas a gente já contratou equipe de filmagem e fotografia aqui Eles estão posicionados Passarão por cada pessoa aí na plateia Fotografará E também filmará O seu rosto E o da sua família Eu queria pedir para a equipe de fotógrafos Da Sekai Vídeos Era do meu tio, cara Sekai, do Carninhos Trabalhei muito de cameraman para ele Verdade Sekai Vídeos Aqui fazendo os registros Só pedi para os cinegrafistas posicionar Não ficar com essa luz no meu rosto Atenção, vamos lá Vamos lá Kaique Lemos Pode vir receber da mão da diretora O seu canudo Kaique Lemos Mais novo flanelinha do Brasil Kaique Lemos Pode receber isso, já saindo todo feliz Olha, vem para cá pegar no canudo Gisele Loran Gisele Loran Vem pegar o seu canudo A mais nova flanelinha desse país O nosso professor de educação física, seu Arnoldo Entregando o canudo Está aí o terror dos sedentários Para pegar o canudo também Concurso de flanelinha graduado Bruno Vidaloca Bruno Vidaloca vem dançando funk Vem ali recebendo também da nossa inspetora Parabéns, parabéns Vem aqui pegar o canudo Pirata Silva 88 Pirata Silva 88 Parabéns Pegue o seu canudo de flanelinha Ele que foi Teve o seu olho furado Por um amiguinho Com a caneta E hoje usa o tapa-olho Por isso o nome dele é Pirata Aí vem Para receber o canudo de flanelinha Que vai atuar ali na região do Ibirapuera Amanda Ixô É isso? Amanda Ixô Amanda Ixô Vem Amanda Vem pegar o canudo Pegando no canudo aqui Lembrando que para você ter o seu nome aqui Recebendo o canudo Você terá aqui em ArrobaSoltadeu e ArrobaEmersonFrancoOficial E pedir a solicitação para que a gente siga É isso? A Franciele 91119 Franciele vem para cá Ela que atuará na região da Zona Leste Tatuapé Mais nova flanelinha Parabéns Parabéns Recebendo na mão da diretora Aí vem Para receber mais um canudo De flanelinha Que vai atuar também Esse aqui já tem um Vai atuar também na Zona Leste No Parque do Carmo O nome um pouco estranho Renga É Renga Renga Melhor Renga do que Benga Vem pegar o canudo Vem pegar o canudo Parabéns Gente, só uma informação Não sei se é Eu peço aos convidados Dos alunos Para que não se dirigam A mesa do jantar Não é para pegar ainda Não é para pegar Tem criança pegando ali Minha senhora Segura o teu filho Segura o teu filho Está estragando a cerimônia aqui Vem para cá Pegar o canudo Tati Nutri Tati Nutri Além de nutricionista Agora é flanelinha Parabéns Tati Nutri Junto com a gente E não param de chegar os nomes aqui Atenção, só um recadinho Chegou na minha mão aqui Atenção Ao proprietário do carro Gol Grafite É o mesmo Charlie Bravo Delta CBD Esse carro está em todo lugar 3036 Está atrapalhando a entrada lá do senhor Francisco E disparou o alarme E disparou o alarme Está incomodando a vizinhança De quem que é o carro? Da senhora? Então vai lá, por favor Obrigado Vamos lá Continuando os trabalhos É a sua vez, meu querido Michael Deixa eu ver Michael e Natália Michael e Natália O casal que fizeram os cursos juntos Vão trabalhar juntos Que legal, gente Ali na região Eu não sei se eles vão ter sucesso Porque na Augusta não precisa, viu? Vê isso aí para nós Muito bem Mais um formando aqui Lumenezes Lumenezes é o mais novo Flanelinha atuando na região da Cracolândia Uma salva de palmas Para Lumenezes Lumenezes, só adiantando já o pessoal Nós teremos daqui a pouco Eu gostaria já que os alunos Que receberam os canudos Já se posicionem aqui na frente do palco Para a gente fazer aquela cerimônia De jogar o chapéu Aquela coisa toda Nós vamos cantar juntos aqui a música Que vocês ensaiaram É isso, muito bem Bom, continuando aqui Atenção Vamos lá Para receber o canudo Deixa eu ver aqui Eu, eu, Natamarques Eu, Natamarques É uns nomes muito difíceis Tem também aqui Deixa eu ver Desculpa, gente Só tirar a trilha Gostaria que o DJ tirasse a trilha Nós vamos informar agora aqui Que um aluno acabou de falecer Acabou de falecer Acidente de moto Meu amigo Não queríamos deixar aqui essa A nota de falecimento Na rádio Banho FM informa Vai estragar a festa Nota de falecimento Nota 3,5 Qual que você dá? Para mim, nota 3,1 quarto Parabéns Parabéns Depois a gente informa Quando vai ser o velório Tá, gente Mas agora não vamos Porque ninguém mandou também Fala o seu último aí Vamos lá, atenção Se formando agora Aí vem ele para o curso De flanelinha Leandro 26 Parabéns, Leandro Só vou pedir para o Leandro Parar com esse tipo de brincadeira Que não é legal Eu sei que você ensaiou isso aí Para fazer Mas não é legal Vamos respeitar o pessoal da mesa Os mais velhos, tá? Ok? Bom Agora, depois da entrega de canudos Para o curso de flanelinha Nós vamos A música que Só vou pedir para o pessoal Juntar aqui na frente do palco Não Paz e Padrinhos Depois é a volta Vamos primeiro com a música Eles ensaiaram? Eles ensaiaram? Ensaiaram Vamos lá Vamos lá, então, gente Agora os alunos Com a música que eles ensaiaram Para o grande momento Fica junto Senão o câmera não pega Não vai sair na filmagem Eu quero apenas Olhar os cantos Isso Eu quero apenas Cantar meu canto A gente ensaiou A gente ensaiou Eu só não quero Cantar sozinho Eu quero Um corvo de passarinho Todo mundo Quero levar O meu canto Amigo A qualquer amigo Só vou pedir para a mãe Daquela criança Parar de mexer na mesa No jantar Eu quero ter Um milhão de amigos Minha mãe É minha mãe Ô mãe Minha mãe tem essa mania Agora Joga pro alto Joga pro alto Joga o chapéu Joga isso Joga o chapéu Isso Maravilha Pode levar Atenção Lembrando os alunos Que vocês podem levar Esse chapéuzinho pra casa Que é de cartolina Muito bem Vamos à valsa, então Agora Eu peço Aos pais Dos formandos Que venham À frente do palco Para a valsa Dessa colação de grau Aí Do curso de Flanderinha Os pais Muito bem Muito bem Oi Pedi pro senhor De bigode ali Dá pelo menos um sorriso Dá um sorriso Tá filmando Oi Ah, ele é banguelo Eu vou pedir Para a formanda Que parada Igual uma estátua Sozinha Cadê os seus pais Ah, morreram Convidar-se alguém, né filha Pra ficar nessa situação Eu vou pedir para que o próximo curso Pelo menos os pais ensaiem em casa Por favor Por favor Não é forró não, senhor Bonito Bom É isso Depois da valsa Não, só Opa Opa, só vou pedir agora Os padrinhos Também podem vir para a valsa Isso Mas não tem muito tempo Não tem muito tempo não, senhor E agora Nós vamos já servir o jantar Enquanto o jantar está rolando Nós vamos agora Ao momento que vocês tanto sonharam Vocês trabalharam para isso Investiram Sonharam Vocês conquistaram o espaço de vocês no mercado Tem gente que vai pagar essa formatura pelos próximos três anos E o álbum de foto também E a partir de agora Dizer que nós Aqui Do grupo de formandos Master Plus Desejo a todos vocês Sucesso E agora A festa é de vocês Tá liberado Agora tá liberado Agora liberou Agora liberou É festa Agora Vamos lá Vamos embora Agora tá liberado Agora é hora que as mães Caem no Que é da época delas Ninguém é de ninguém A tiazinha já tirou sandália A tiazinha já tirou sandália A tiazinha já tirou sandália A mãe da formanda Levantou a saia Ó que vergonha Ó que Ó a cara da filha Aí mais um Mais uma formatura O curso de Flanelinha Ai meu Deus do céu Tá aí Sensacional São muitas lembranças Quero café Quero café Quero café Quero café Café Quero café Cês tão me fazendo mal Eu imaginei essa formatura de verdade Isso aqui ó Isso aqui ó Porcaria É um banho de bom dia Porcaria Banho de bom dia Porcaria Isso aqui ó Porcaria Que não Merda nenhuma Desculpa Hora do nosso cafézinho De todas as manhãs Aqui no Bunch Bom dia Deu cafézinho Com sabor de formatura Aqui pra você Hein Ó 11 99991 9197 Ai as coisas simples da vida Meu Sensacional Maravilhosa Já deu Vê Sou e Pidonso Saruê Danadinho Carlos Motorista 31 do GPA Eu quero aquele cafezinho Noi Com espuminha Tá bom Valeu cara Um abraço pra você Tudo de bom hein Alô Luciano Cafezinho pra você também Ô gente Vocês são uns Flórida hein Eu tô aqui morrendo de rir É a formatura Bom dia Bom dia Pidonso Bom dia Fio da mãe Vamos que vamos Terçou galera Dá um cafezinho pra nós Aí o personal Caiu Camargo da Casa Verde Abraço a todos Digamos com o Tove Então Vamos pessoal da 30 Fit Vai Tricolor Um abraço Tadeu Valeu meu querido Um cafezinho pra você cara Ô Tadeu Manda um café pra mim Que eu tô precisando Eu me envolvi tanto nessa história Que eu acho que eu vi Esse golbolinha passando aqui na frente Um cafézinho pra você então meu querido Obrigado pela audiência aí Excelente manhã de terça-feira Quem mais quer café aqui Bom dia Tadeu Bom dia Vieta Bom dia O Pidonso tá dormindo ainda O Pidonso não chegou ainda não Quero café Gago Labela Transporte Campinas Valeu Tudo e bom Quero café Olha o Gago Aliás hoje é dia internacional do cuidado com a Gaguia Aí É um abraço pra você É um abraço pra você Gago Bom dia Tadeu Bom dia Vieta Bom dia Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência Viu menina Tadeu Tô afim de trabalhar Tô afim de trabalhar Hoje eu tô Pidonso você sabe Uhul Bom dia Pidonso Bom dia Bom dia Jadeu Bom dia Vieta Bom dia ouvinte Bom dia Você sabe ver a hora Oi Você sabe ver a hora A hora Ah se ver eu vejo Agora não sei como é que é Você sabe que horas são agora Não sei Você não sabe Agora eu vou falar São 5 horas e 52 minutos 5 horas e 52 minutos Caramba Como o tempo passa né Jadeu Passa mesmo Que hora que esse programa começa Você sabe Se eu não me engano Me falo a memória 5 da manhã né Jadeu Exatamente Que bom Isso significa que ele tem Uma hora de duração Uma hora Jadeu Significa que o programa acabou Nesse momento Pidonso Vocês não me esperaram gente Pidonso você tem que chegar Cara Pra gente esperar você chegar O programa ia começar agora Não ia ter o seu Zebet Não ia ter formatura Não ia ter a resenha aqui Teve tudo isso Teve tudo isso E você não tava aqui Obrigado a todos vocês Pela consideração Ô meu querido Não dá pra ficar te esperando cara Pidonso vamos combinar E o que que eu faço agora? Você fica aqui Porque vem a hora do ronco Até as 9 a gente fica aqui Sério? Isso Você fica com a gente? É não Mas aí então Eu vou ficar agora E você se compromete Eu chegar mais cedo amanhã Tá? Amanhã? Amanhã Então Combinado? Combinado então? Então põe a mão Põe a mão aqui Coloca aqui Coloca a mão em cima Coloca a mão em cima Coloca a minha em cima aqui Coloca a mão Isso a minha agora Agora vai Iki Iki Uhra Iki Iki Uhra Amanhã tô cedo aqui Promessa do Pidonso hein gente Isso aqui pra cobrar hein Pra cobrar dele Iki Iki Uhra Não